O orgasmo é o ápice do prazer. Não é o único objetivo do sexo, mas é talvez o objetivo mais buscado. No vídeo de hoje eu voltei a explicar quais são os fatores e atitudes que os parceiros sexuais podem fazer que mais contribuem para que as mulheres experimentem essa tão agradável sensação. Tido por muitos como mito, sabemos hoje que o orgasmo não é para todos. O ápice do prazer é algo que não acontece em todas as relações e existem pessoas que nunca tiveram um orgasmo na vida. Quando analisamos a satisfação com atividade sexual, a presença do orgasmo é o fator isolado que mais contribui para que as pessoas fiquem satisfeitas. E ainda nos dias de hoje é incrível como muitos homens desconhecem como agir e o que fazer para que as suas parceiras fiquem plenamente satisfeitas na hora da intimidade. Meu nome é Gustavo Marquezine Pau, eu sou médico urologista com atuação em medicina sexual e infertilidade masculina e há mais de 14 anos eu ajudo homens a melhorar a sua performance e saberem o que fazer na hora H para proporcionarem prazer também para elas. E hoje eu voltei a explicar o que você, homem, pode fazer para aumentar as chances da sua parceira ter um orgasmo e o que você, mulher, precisa fazer para se ajudar a ter mais orgasmos também. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixe a sua curtida e se inscreva também no canal. Isso tudo, além de ser de graça, ajuda muito o canal, nos dando relevância dentro do YouTube e também nos motiva a continuar produzindo conteúdo baseado em ciência e ajudar casais que estão tendo problemas de relacionamento. Vamos descobrir como melhorar as chances de vocês todos chegarem ao ápice do prazer? A palavra orgasmo tem origem do grego, orgém, e significa plenitude. Mas foi a partir do latim que a palavra ganhou a língua portuguesa, onde significa clímax sexual. Estatisticamente, homens têm mais orgasmos que as mulheres. Um estudo publicado nos últimos anos mostrou que enquanto 75% dos homens heterossexuais têm orgasmos em todas as atividades sexuais, apenas 33% das mulheres heterossexuais têm o mesmo clímax sexual em todas as relações. E nesse mesmo estudo foi observado que mulheres não heterossexuais tinham mais chances de conseguir alcançar o orgasmo, sendo essas chances da ordem de 59% em mulheres lésbicas. Ou seja, as mulheres lésbicas têm mais orgasmos que as mulheres que mantêm relações apenas com homens. Mas isso não é motivo para que as mulheres mudem de orientação sexual, não. Mas uma dica para que observemos quais são os fatores que podem estar associados a esse maior sucesso das mulheres não heterossexuais em atingir um orgasmo. Apenas através do conhecimento da região íntima da mulher e da comunicação sexual que o casal conseguirá explorar os seus desejos e interesses sexuais. Não ter segredos e saber exatamente o que essa parceira quer, o que ela gosta e quais são os pontos do seu corpo porque quando estimulados lhe dão prazer, são os pontos chaves da mina de ouro do orgasmo. As mulheres que durante o relacionamento recebem sexo oral associado ao estímulo manual vulvar e também a penetração, elas têm muito mais chances de chegar ao orgasmo que aquelas que recebem apenas a penetração. E essa diferença é muito grande. Naquelas que recebem apenas a penetração, as chances de orgasmo são na ordem de 50%. Já naquelas que recebem penetração, manipulação genital e também o sexo oral, as chances de orgasmo sobem para mais de 73%. É quase 50% a mais de orgasmos. Então, caso você queira satisfazê-la por completo, jamais vá direto à penetração. Capriche nas preliminares. E para você que se acha um super-homem, um fato no mínimo preocupante. Nem sempre que o homem acha que a sua parceira teve um orgasmo, ela de fato o teve. Um estudo científico mostrou que enquanto 43% dos homens achavam que as suas parceiras haviam tido um orgasmo, apenas 33% delas haviam tido de fato. Mas dentro de cada ponto específico, o que podemos falar com relação à melhora da satisfação delas? Bom, o sexo oral é um grande aliado do homem quando deseja satisfazer a sua parceira. Mulheres que recebem o sexo oral durante a relação têm muito mais facilidade e números de orgasmos que aquelas que não recebem. E o tempo de estímulo sexual também importa. Não importa quando o objetivo é o orgasmo. Mulheres que são estimuladas por mais de 15 minutos têm mais orgasmo que as mulheres que são estimuladas por tempo menor. Então, aqui vai um alerta àqueles homens com disfunção erétil e também com ejaculação precoce. Esses tipos de problemas são grandes empecilhos quando o objetivo é o orgasmo feminino. E eu vou deixar aqui em cima para você um card com os nossos vídeos falando dos problemas da ejaculação precoce. E ainda outras atitudes que você pode tomar para ajudá-la a atingir o clímax. Saber o que elas querem na cama, experimentar novas posições, estimular conversas sensuais e expressões de amor e desejo durante a ação. E aqui, meu amigo, vai minha dica de ouro de hoje. Quando existe timidez ou então alguma dificuldade em se dizer cara a cara o que cada um gosta, mensagens de texto, um WhatsApp ou até um e-mail seu ou dela entre vocês, pode revelar o que cada um de vocês gosta na hora da intimidade. Que tal você mandar uma mensagem para ela e começar a melhorar a comunicação? O modo cuidadoso e o carinho que a mulher é tratada no dia a dia também contribui muito na satisfação sexual. Você certamente já deve ter ouvido que a relação sexual da noite começa pela manhã, no seu bom dia. Sentir-se amada e valorizada irá deixá-la mais segura para poder se soltar e se entregar por completo durante a relação. Então, fazendo um super resumo, mulheres que têm mais prazer, elas referem ter recebido mais estimulação moral, terem tido tempos de estímulo maior do que 15 minutos e também estarem mais satisfeitas e felizes com os seus parceiros. O conhecimento do próprio corpo, a percepção daquilo que lhe dá prazer e o diálogo dentro da relação são os grandes segredos quando falamos a respeito do clímax e da satisfação durante o relacionamento. E o melhor de tudo, ela ficando satisfeita não irá lhe esquecer por um minuto. A vida íntima de vocês nunca mais será a mesma. E você? Já sabia de todas essas dicas para não deixar a sua parceira decepcionada na hora H? Já aproveite para compartilhar esse vídeo com a sua parceira ou então o seu parceiro. Muito do que existe aqui, às vezes pode ser difícil de ser dito ao vivo. Além de demonstrar que você se importa com o prazer da sua parceira, o vídeo irá quebrar o gelo e melhorar a vida íntima de vocês. Eu tenho certeza que o vídeo de hoje irá ajudar a vida conjugal de milhares de casais. Agora é com você! Vai lá e testa tudo o que eu te ensinei hoje. Depois volta aqui e nos diz como foi a receptividade. Você irá se surpreender com o que irá descobrir. Mais uma coisa, já deixou sua curtida no nosso vídeo de hoje? O vídeo de hoje merece o like de todos vocês que vieram até aqui. Vai lá, senta o dedo no joinha e não se esquece de também se inscrever no nosso canal. E o seu comentário também é muito bem-vindo, seja um elogio, crítica ou dúvida mesmo. De modo alternativo, você também pode nos mandar sua dúvida por um direct lá pelo Instagram. O meu Instagram é o dr.gustavopaul__andrologia. Muito conteúdo bacana também por lá. Eu também gostaria de saber a sua sugestão de tema para nossos próximos vídeos. Afinal, o canal é feito pra você, querido seguidor inscrito. Vou deixar aqui um link de uma live sensacional que eu fiz com a doutora Lina Van Berg, psicóloga lá do Rio Grande do Sul. Nessa live nós falamos a respeito da diversificação do repertório sexual. Foi uma live incrível. Se eu fosse você, eu ia ver a live agora mesmo. Por hoje é isso. Me despeço por aqui. Um forte abraço e até a próxima.